E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite. Obrigado a todo mundo, se inscreve no canal, hein? Pela força que vocês estão me dando, já estamos chegando a quase 20 mil inscritos. Se você não for inscritos, se inscreve aí e também se você puder vir aqui na loja de item e apoiar o criador, minha tag é CoyoteSP, você vai tá me ajudando bastante, beleza? Moçada, e uma dica pra você, se você quer ganhar um dinheirinho extra, o aplicativo TikTok tá com um programa chamado Tic Bonus. Você vendo até 20 minutos de vídeo por dia, vou convidando amigo, você ganha um dinheirinho extra. Eu vou deixar um link aí fixado nesse vídeo aí, num comentário, pra vocês entrarem e dar uma olhada. Então vim trazer um desafio antecipado, vai liberar hoje às 11 horas da manhã, que é o desafio da prorrogação, que é Dominação Local, se não tem enganado o nome do desafio que vai sair. O desafio é pra você destruir gnomos lá no Campo Canaveral e no Forte dos Fortes. Esse desafio vai ser três etapas, a primeira etapa você vai ter que destruir três gnomos, a segunda etapa vai ser sete gnomos e a terceira etapa vai ser quinze gnomos, beleza? Você fazendo essas três etapas aí, você vai ganhar cinquenta e cinco mil de XP. Então isso daí são os desafios de prorrogação. Eu vou mostrar pra vocês os dois locais e aonde está esses gnomos pra você destruir. Moçada, se puder se inscreva no canal, deixa like no vídeo aí pra se recomendar pra outra pessoa e se puder me apoia na lógica, ajuda bastante. Então eu tô trazendo o desafio aqui da prorrogação aí, que vai ser liberado hoje às 11 horas da manhã, que é o Dominação, é local o nome do desafio da prorrogação. E o desafio é pra você destruir gnomos, beleza? Você vai ter que destruir gnomos aqui no Campo Canaveral e no Forte dos Fortes. Você vai ter que destruir três gnomos na primeira etapa, cinco na segunda etapa e quinze na terceira etapa. Então o desafio vai ser três etapas. Você concluir isso, você ganha cinquenta e cinco de XP, beleza? O Campo Canaveral fica aqui nessa ilha aqui, ó. É bem onde que eu tô caindo aqui na hora de você, onde que eu marquei aqui. É o primeiro local aqui que você vai ter que destruir gnomos, beleza? Eu vou mostrar todos os gnomos que você tem aqui. É só você destruir aqui e você vai dar conta de fazer o desafio. O primeiro já vai ficar aqui bem aqui na entrada, ó. Ou seja, aqui, ó. Ele aqui, ó. Beleza? Olha lá, ponto de referência aqui, ó. Pode ver que vai aparecer daqui a pouquinho. Ainda não apareceu. Olha lá, apareceu agora Campo Canaveral. Então o primeiro gnome já tá aqui, ó. É só você vir e destruir ele. Pode destruir tanto com a picareta ou com uma arma, beleza? Só que aqui na frente já tá o segundo gnome aqui, ó. Só destruir aqui. Agora vamos para mais gnome. Tem vários espalhados aqui na região. Eu não sei se todos que vão estar aqui contam, beleza? Porque eu achei só dois aqui no Campo Canaveral aqui. Deixa eu ver se tem mais... Não tem ali, não. Achei só dois aqui. Encontrei dois aqui. Os outros estão espalhados aqui nessa ilha, beleza? Então saindo dali, ó. Bem aqui onde estão os baús ali. Vai ter mais gnomes ali, ó. Então nós já achamos dois ali, ó. Pode ver que tem mais dois aqui, ó. Só vir e destruir ele, ó. São quatro. Subindo aqui, ó. Nessa... Aqui nesse outro aqui. Outro ponto de referência. Não sei se vai contar, tá? Se não contar, me desculpa. Mas eu vou mostrar pra vocês todos os gnomes que tem aqui nessa ilha, beleza? Então já são quatro ali. Aqui eu já tenho mais uma. Você pode destruir com arma, ó. Cinco gnome aqui. Aqui mais um, ó. Três gnome. Então já são seis aqui, ó. Beleza? Então vem na equipe do Muto que é mais fácil você fazer esse tipo, beleza? Esse aqui que vai ter mais gnome espalhado aqui. Aqui que eu encontrei uns atrás das árvores aqui. Então vou ter que ir aqui, ó. Pra ver que tem um escondido ali, ó. Então já são sete gnomes aí, beleza? Então, moçada, eu encontrei sete gnomes aqui nessa ilha aqui, ó. A gente tem um campo canaveral aqui. Eu acho que conta todo esse que eu destruí, beleza? Agora eu vou lá pro Forte dos Fortes mostrar pra vocês onde tem mais gnome que você pode destruir. Não precisa fazer os gnomes na mesma partida, tá? Pode ser em partidas diferentes. No segundo local que você vai ter que aí destruir gnome, aqui tem o Litoral Olimpo. Fica aqui, ó. Naquele castelo. Eu acho que é um castelo ali em ruínas ali. Ali é o Forte dos Fortes. Eu não estou enganado o nome do ponto de referência. Então você pode tanto destruir lá no campo canaveral, quanto aqui, os gnomes, quanto fazer o desafio, beleza? Vou cair ali e vou mostrar onde tem alguns gnomes ali. Você pode cair e fazer esse desafio aí, beleza? Você cumprindo os três aí, a etapa desse desafio, você ganha 55 mil de XP, hein? Vai dar uma ajudada bem no passe-bataia pra quem quer pegar as skins douradas. Então vamos cair aqui, que você já vai ver o nome do ponto de referência. E também vou mostrar onde tem alguns gnomes. Se eu não mostrar todos aqui, me desculpa, tá? Ó, já tem um aqui, ó. Beleza? Pode ver que já tem um aqui. Então é só você vir... Olha lá, Forte dos Fortes. É só você vir e destruir. Um aqui. Descer aqui, que tem mais aqui. Desculpa as travações aí. Se você atirar também, destruir ele, conta, tá? Não precisa bater com a picareta, não. Já tem outro aqui, ó. Primeiro dois aqui. Vai ter bastante espalhado aí. Eu não sei o total que vai ter aqui não, mas eu vou mostrar alguns pra vocês, beleza? Então aqui, ó. Opa, desculpa os lag. Trás aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Então já é o terceiro. Aqui já é o quarto, já. Vou tomar uma arma aqui. Então já mostrei quatro pra vocês. Tô enganado. Cadê? Tem um aqui. Não, não tem um aqui segurando esses... Fala aí. Eu não sei esses negócios de atirar aqui, ó. Desculpa, eu não esqueci o nome agora. Ele aqui, ó. Então você pode vir atirar também que conta. Então aqui é o quinto aqui, ó. Já tem outro ali, ó. Desculpa aqui. Então tem seis aqui que eu achei aqui no Forte dos Fortes, beleza? Então isso aí foi um vídeo pra mostrar pra vocês onde estão todos aí os gnomos aí. Se eu não trouxe todos nesse vídeo aí, me desculpa, tá? E se você gostou desse vídeo aí, deixa like no vídeo pra ajudar ele a recomendar pra outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá aquela força pra gente. Um forte abraço e fique com Deus. Um forte abraço e fique com Deus.